Diana e Tirola Estão prontos? Sim! Popt de coelho Coelhinho de Belôcia Coração! O que é isso? Maquiagem! Use a maquiagem em mim! Super! Mickey Mouse! Colore! Colore! Eu tenho um Puppet! Puppet do Minecraft? Urso! Popet de urso! Mamãe urso Papai urso Roma urso Diana urso E Oliver urso! Dinossauro! Uau! Ovos de dinossauro! Amongas! Amongas! Cenoura! Cenoura! O que é isso? Clique de urso met selling! Hã? Cự stimulamos! Tô garante! E pode ensam! Esse aqui! Abacaxi! Sorvete! Puppet de sorvete! Sorvete de verdade! Sorvete de verdade! Caranguejo! Uau! Banheiro! Copte de caranguejo! Diana e Lola! Quem é? Prefimos socar eles! Vamos aprender! Para abrir as portas! Três mais seis! Uau! Duas maçãs! E três kiwis! Um! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Uau! 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 Pedrinho! Uau! Uau! Surpresa da Diana! Uau! Estanções! Eu sei! Primeiro! Inverno! Primavera! Verão! Outono! Boa bonita Alfabeto? Sem problema A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, E, F, T, O, V Q, E, F, X, Y, Z Epa! Eu safei você! Curis! Primeiro avesso De uau! Roxo! Amarelo! Azul! Vermelho! Yey! Ah! Ah! Winston! Hum! Uau! Dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para terminar. Super-herói! Formas! Vamos aprender as formas! Círculo Triângulo Quadrado Pentágono Oval Retângulo Diamante Autógono Oh, cachorrinho! Eu salvei você! Animais! Animais! Uau! Vamos encontrar animais! Eu sei! Coríbal! Crocodilo! Uau! Cangoron 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 e um bebê Cataruga Uau! Chirofa Uau! Emantante Tigre Terminado! Cangoron Tão Quatro Menos Três Hum, ok! Nós temos quatro travesseiros! Quatro menos três! Um, dois, três! E ganha! Boa, garota! Hum, sentimentos! Feliz! Triste! Fangado! Tímido! Sobremento! Chorando! Surpreso! Forradeiro! Sateado! Uau! Sabe o soco, Mungu! Diana, and you all! Muito quente! Hum, muito frio! Uhum! Agora está melhor! Frio, é melhor? Não, não, não! Quente é melhor! Hum! Tadam! Tadam! Isso! Au! Obrigado, Tiana! Frio é melhor! Quero brincar com a minha boneca! Toma! Me ajude! Sem problema! Eba! E os acessórios? Eba! Eba! Ah! Ah! Quente, quente! Roma! Ah! Frio é melhor! Eu quero pizza! Eu quero pizza! Quente é melhor! Tá bom! O chão é lava! Socorro! Socorro! Diana, me ajuda! Opa! Abra cadabra cadabra... Eba! Frio é melhor! Tá bom! Diana, você tem frango? Frango? Sim! Não está assado! Não tem problema! Vamos assar! Socorro! Caminei! Último! Uau! Hum! Eu vou... Hum! Ahahah! 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 Melhor? Sim, obrigado Roma Viu? Quente é melhor Eu gosto quando está quente Eu gosto quando está frio Você gosta de espaguete? Diana, vamos brincar do desafio do espaguete? Sim! Oi! Estão prontos? Sim! Pedra, papel, tesoura Um, dois, três É! Uau! Chujuba de minhoca Queijo Eu gosto de queijo Sou eu Azeitonas! Azeitonas! Oh capaz! Minha vez! Como esse urso? Ah! Salsichas! Ervilhas! Espaguete! Mostarda! Ahhhh! Michael! Ahhhh! Ahhhh! Espaguete! Ahhhh! Ah! Spaghetti, 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 spaghetti... É! Oh! Ketchup! Vete, hába. Pague-te-se franco! E o último milho para mim! Acabou! Bye-bye! O próprio meu! O meu também! Parem! Eu vou provar os dois! Tá muito quente! Está doce! Não, 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 não! Hahahaha! Hahahaha! Diana, I'm sure! 24 horas em uma barraca! Eva! Ê, 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 ê! Quero comer! Já sei! Fletch! Brinquedos novos! Brinquedos novos! Ah! O que tem dentro? Fala! Ah! Oh! Oh! Uau! Oh! 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 Ah! Oh! Quero bebida! Ah! Ah! O que vamos fazer agora? Vamos colorir! Acabou! Ah! 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 Seis aqui e seis aqui! Oh! Ah! 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 É! Ah! 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 Hmm... Gelatina! Dance, 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 dance! Experimento para crianças! Água! Uh! Cadê meu algodão doce? Hã? Onde está meu algodão doce? Ah! Uaau! Hmm... Hmm... Ah! Noite! Ora, cita-me! Jona, 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 jona! Ah! Jona, 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 jona! Jona, 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 jona! Ah! Eu quero comer! Talvez uma pizza? Eba! Olá! Quero uma pizza margareta! Sim, com queijo! Obrigada! Gostoso! 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 Bom dia!